Música de Abertura Música de Abertura Música de Abertura É mentira né, é Google né gente, quem não usa o Google pra pesquisar hoje né, é coisa de um minuto você descobre o jogo Música de Abertura 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 É um joguinho bem estilo plataforma mesmo, que a gente pega vidas, mata alguns inimigos, cole pontos E aí, passamos a primeira fase Música de Abertura É um jogo divertido, não vou mentir pra vocês, é um jogo fácil teoricamente Música de Abertura 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 Até que é bacaninha esse jogo, viu? Mas nunca vi pra vender Se vocês já viram pra vender Olha lá, agora Papai Noel solta Yoga Fire Agora, olha Solta a Sonic B Cansou de Sonic B Agora é Yoga Fire Bem Street Fighter isso aqui, viu pessoal? Olha Yoga Fire, cadê? Aqui não tem nada Deixa eu ver se tem alguma coisa Tem nuvem dentro da caverna também Olha lá, Yoga Fire Mas tá legal Dá um desconto porque é Natal, né gente? Papai Noel aí enfrentando desafios Esse sininho marca a fase Então se você morrer Você volta daquele sino Papai Noel não ataca quando tá abaixado Quando se esconde debaixo do seu chapéuzinho Não sei o que motivo Ele consegue entrar dentro do chapéu Já é uma proeza, né? Não, nada a ver, irmão Ok, tudo bem Mas esse vídeo é mais pra comemorar Essa data especial, né pessoal? Logo, logo a gente tá completando Um ano de canal Temos mais de 200 inscritos Foi um mês de novembro Foi um mês muito bom pra gente Ganhamos mais de 100 inscritos Espero que Esperamos que conseguimos mais Pelo menos 300, 350 inscritos Pra continuar esse trabalho nosso Pessoal Marcar aqui a fase Logo, logo eu tô terminando o vídeo É um vídeo especial Vamos ver se eu acho um jogo de ano novo Quem sabe eu acho um jogo baseado em ano novo, né? Eu já achei um de Natal Lembrando que os vídeos de Dark Souls vão continuar saindo Mas eu vou dar Acho que nós vamos dar um tempinho com ele Vamos lançar outros games Temos alguns desafios pra fazer também Então 2019 tem muito projeto aí Muitos games pra jogar, né pessoal? Pretendo fazer live Tem que comprar um equipamento melhor Logo, logo vamos comprar Fazer gameplay com amigos também Tirando rachas de jogos de luta Jogos de aventura De corrida, futebol, sei lá Vou convidando uns amigos Alguns inscritos também Pra poder É... mostrar, né? Outros jogos no co-op, né? Que são muito legais também Bem louco! Papai Noel tá com a Sonic Boom Helicópteros de brinquedo Aí, ó Que bacana Já vou terminar o vídeo aqui, pessoal Só queria só Mostrar esse Esse joguinho aqui Diferente Recomendo vocês baixarem Principalmente pros seus filhos Que é um joguinho infantil Legal Divertido Não violento, né? Pra quem Acha que jogos violentos Estimulam violência Eu não acredito nisso Mas tem pessoas que acreditam Mas esse joguinho É um joguinho bacana Aí, ó O painel fica Vira um presente Dentro da máquina Que bacaninha Bem... Pra criança É um jogo perfeito, pessoal Tem uma... Uma leve dificuldade Tá leve Bem leve Quer dizer Às vezes não Aí, eu não vou virar presente não Vou passar por cima dele Tem gráficos bonitos, viu? É um jogo de 94 Mas tem jogos bonitinhos Jogos não Gráficos, pessoal Desculpa, desculpa Eu errei Tem gráficos até legaizinhos Assim, pra época Sunsoft Que já trabalhou com a Breezat Quem não conhece a Breezat No mundo dos games, né? Diablo, por exemplo É um grande game aí Da... Da franquia aí Breezat Mistura de Aladim aqui Com o Papai Noel, né? Tem tapete mágico Dentro da caverna Mas... É uma mistureba bacana Uma coisa interessante É a trilha sonora do game Que é baseada em músicas natalinas Divertido pra caramba Bem do clima, né? Ah lá Uma viajante de tapete Esses presentes aqui, ó Parece inimigo isso aí Mas é um gnominho Que a gente solta E libera Um elfo, gnomo Os ajudantes Papai Noel Sonic Boa Marca a tela É um joguinho Que você não precisa ter pressa Você vai avançando aos poucos Não tem tempo também Isso ajuda bastante também Pensar em tudo Parece que a diversão É a prioridade Nesse game aqui A dificuldade não é alta Não tem tempo Então Tem poucas opções De ataque, né? Só pegamos Só o Yoga Fire Naquela hora É, estamos atravessando A fase de tapete E aqui É o final da fase Mas esse é muito fácil mesmo Aí Mais uma tela passada Lembrando que eu tô jogando Esse jogo aqui Pela primeira vez Então Eu joguei uma vez Só pra ver como era o jogo Mas ó Essa tela eu nem joguei ainda Já avisei que vai dar merda isso Pelo que tô vendo aqui É a tela de chefe Vamos ver o que dá pra fazer aqui Vamos tirar Vamos ver Pinguim Maipinho Pinguim Joga uma bola de neve Pontezinha Até que é bonitinho Os gráficos Vamos descer aqui Tando cuidado Tem uma plataforma Andando ali Pegar ela Opa Tem um peixinho aqui Opa Perdi um dano Não Melhor perder Que perder a Perder a vidinha aqui Aí eu perdi mais uma Perfeito 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 É gelo Escorrega né gente Gelo né Não me diga Teoria Já pegamos um up Uma vida Marcamos a fase E vamos Ai meu Deus do céu Consegui morrer nesse jogo É incrível É incrível Faleceu Ah lá Ele veio o boneco de neve Vamos marcar a tela Lembrando que tem que Marcar novamente a tela Para você continuar na fase Mais uma plataforma Eu vou esperar ela voltar Perdi um dano aqui Mas tranquilo Ah o Yoga Fire Peguei o Yoga Fire novamente E o que que é isso aqui Ah Tem um boneco de neve gigante Deve ser É jogo Tem que acertar a cara dele Eu tô brabo Vamos pular Opa Não é difícil não Viu Ai O negócio é ter paciência Uma Um ataque pro aura Aqui ó Pula e um ataque Joga aí o Yoga Fire Na cara do boneco A cartola dele A cartola dele Acertamos E aí Aqui tem coragem Pessoal Acabando o vídeo aqui Isso aqui foi um chefe Eu nem sabia que era um chefe Pessoal Queria mandar um Feliz Natal Pra todos os inscritos Os não inscritos Familiares Parentes Amigos Inimigos Empresários Jogadores Todo mundo aí Lembrando que é uma data especial Entrem no canal Curtam ele E galera Fiquem com Deus E Feliz Natal aí pessoal Tudo de bom Tchau